Hi there English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas voltadas para conversação, para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso de wanna. Let's get started! Wanna significa querer. É a contração de want to e want a. Repita as frases em inglês. Eu quero ver isso novamente. Eu quero te dizer uma coisa. I wanna tell you something. Eu quero ficar aqui. I wanna stay here. Eu não quero perder isso. I don't wanna lose that. Great dedication! Thanks for watching! Lembre-se de dar like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and I'll see you next time!